E aí pessoal, Sans me falando. Olha só, eu tenho em português. Essa se falando, e esse aqui é mais ou menos a minha primeira meia hora de... Primeira meia hora de... Primeira meia hora de Han Kai vs Evil. Produzindo isso aqui diretamente para o YouTube. Ah tá, enquanto a gente não tem ainda... Ah tá, aqui você pode aumentar o tamanho do personagem. Tamanho do... das costas. Deixar a personagem Thick. Alta. Deixar ela aqui. Nossa, você pode mudar o tom de pele do personagem, ah... Aqui. Beleza. Vamos lá. Esse é a Han Kai vs Evil. Eu tenho que agradecer a EastAsiaSoft que me conheceu aqui para produzir conteúdo. Então bora lá. Você tem... Vamos ver. Você tem... É... Você tem cenários mundo aberto para... É... 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 Caralho! Caralho! Stay de perto, Satan! Stay back, Satan! Estudante da USP! Ótimo! Matar mais um tentador? Nossa, caralho! Os modelos desse jogo são bem simples, cara! Isso aqui é uma... Caralho! Filho da puta! Atacando por trás, sacana! Paulista! Toma! E é isso aí! Shoot, shoot, and shoot! Um minuto! Nossa, o nome é sem perdão! Mais um ceifador morto! Ok! Meio covarde! Eu sei! Tipo... Literalmente fica... O que é isso aqui? 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 É! Excusa-me! Opa! sai de perto hipster o objetivo do jogo é resgatar as garotas você vai desbloquear elas sério que a morte está perto da igreja sai de perto da USP um monte de pessoas correndo acima de mim parece até a internet quando eu falo que o Last of Us não é legal o Last of Us também conhecido como Charter de Triste faltam dois meu Deus cara, esses zumbis eles não tem cara quero ver o que é esses troços aqui ah tá, tem um lá o que são essas caixas de ferramentas eu ainda não sei eu lembro que eu vi ele por aqui ali tem que me posicionar de modo que eu não ah, aqui tem um então vamos nós o que é que é isso A gente em 수도 o marido não é que eu sou Ah, Senhor Agora, matei os dois insuficientes, então eu acho que é aquele ponto lá onde está a garota. Olha só, uma coisa aqui ó, eu elegi aqui meu, opa. Olha só, uma coisa que eu posso dizer aqui de elogio mesmo, é real, os corpos eles ficam aqui. Nossa, apesar dos defeitos obviamente não serem... Hum, essa arma aqui não é muito boa porque, apesar dela ser tecnicamente forte... Ah, só dá tristidos... Então, seguindo vamos lá, vamos seguir em frente aqui. De novo, eu comento aqui o mesmo erro que eu cometi ontem, enquanto eu estava transmitindo Biomutant. Gente, eu estava... Yay, salvei a garota! Por que ela está parada numa pose? Bom, levei em 9 minutos, causei 10 mil pontos de dano, 122 inimigos mortos. Aí no caso aqui eu posso alterar aqui, garota. Deixa eu só dar uma olhada aqui de novo... Nos controles... Vamos... 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 E vamos lá... Ah tá, são 3... São 3... Cidades... São 3 mapas... Ah tá, e tem o modo sobrevivência também. Uma hora eu vou ver. Minha... Mechanic. Porque我不onha já era cara... Não. E aí o��... Larga lá... Ncaaaa... E tem aquele assusta bel아� Васí que vai... S� tryin a rede deперto por aqui. Vai, uma hora eu estou adiante lá... Ah, USP! Ah, eu morri! Nossa cara, eu levei 40 segundos para morrer. Vamos tentar de novo. Ah tá, o ponto de spawn é... ele é aleatório. Epa! O negócio é, aqui o jogo ele não tem... você não tem um ponto seguro. Você é sempre incentivado a... Claro! Claro que muitas vezes o spawn dos inimigos não vai te... Ele não vai te favorecer. Opa! Tá! Opa! O que é isso? O que é isso? O que é que isso aqui está fazendo? Agora pergunta... O que é que aquilo ali está fazendo ali? O que é aquele negócio? Ah, tá. Ah, tá! Entendi. Ah, tá! Se um pau ir lá para espesar! Morra, confederado! Ah, tá! Isso aqui é... Jesus! Esse powerbq azul é bom. Puta que pariu! Pô, é literalmente um hit crítico, velho. Opa, azul! Hohohoho! Ui, filho da puta! Tá! Tchau! 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 Opa, o açimo. Meu Deus, a volta que eu tenho que dar é... É imensa Aqui 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 Temos Opa! Nossa quanta gente, quanta gente! Olha quantos jocas! Opa! Caralho! Corre! 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 Ui! Merda! Onde é que eu tenho que ir? Vejo! Vai cá! É! Opa! 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 Aqui, ó Ah, moleque Consegui A baía dos piratas The pilot bay 8 minutos Mas também, depois que eu descobri como Fazer o negócio Então, é isso Assim Vou ser direto Tecnicamente, renda-visível Não é dos jogos mais bonitos É um jogo, claramente De baixo orçamento A jogabilidade dele é meio Um pouco wonky Eu posso dizer Mas, apesar de tudo, cara O absurdo de O absurdo do título Cara, já é uma parada que tipo assim Nossa Mas é um jogo engraçado É divertido A partida dele deve ser relativamente fácil Ele tem 3 mapas E está disponível para PS4, PS5 Switch Tem para PC, se eu não me engano Não lembro se tem para Xbox Eu não tenho certeza Eu não verifiquei Mas eu acho que ele é só PS4 Switch PS4, PS5 Switch Eu tenho que agradecer A AjaSoft Que me pôr nesse homem aqui E é isso